É esse aqui, ó, os políticos mais bizarros do Brasil, né, esse aqui é mais novo, né? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar Arrepiante taxinha do amor! Ah, Jordan, we just sent the sample down to the test chamber Oh my God, we're doing... Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito Obrigatório de propaganda eleitoral sobre o risco Chegamos de novo em mais uma época de eleição Aonde aparece tudo que é bicho estranho pedindo voto Catiel Estatual 25-024 é gay, mas não é ladrão? E somos obrigados a escolher quem vai ser os próximos políticos que vai nos enrabar nos próximos anos Sobre o lado e como o seu representante Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria A política brasileira é uma palhaçada Não aguento mais, roubaram até o meu treinor No pouco tempo que os candidatos têm, vale tudo para chamar a atenção Por que que eu vou falar em quatro segundos e meio? Caralho, vocês lembram do maluco que não conseguia falar, mas ele tinha um sintetizador de voz? Acho que ele não mexia a boca, ele botava aqui na garganta Lembra, apareci ele e ficou assim Caralho Caralho Os caminhoneiros, meu número é 5191A Uma puta deputada para buscar no Congresso Nacional uma puta democracia Cida Vieira 6569, o voto do prazer Porque eu não sou macho, mas homem eu sou Porque eu não sou macho, mas homem eu sou Vote legal, vote Alain Pica-Pau Professor Fred Filé, número 2777, prefeito Antônia Lúcia, força com conhecimento, Tandercats Vote em Jone do Ovo 36394 Jone do Ovo Cala a boca Mas será que nenhum corno desse tem alguma proposta? Irei lutar contra o fim da lei seca, álcool livre já, onde todos poderão beber onde quisessem pagar nada Conto com o seu voto para a cachaça ser livre Aí sim E aí, me chamo Leandro Leite e eu sou seu candidato hétero afeminado Pela luta dos héteros afeminados Lembrando, nós somos homens sim, não somos gays não Aham, sim Eu sou Anderson Augusto e eu vou ajudar você a se tornar um mestre pokémon Que coisa absurda Sou o Gordinho Palmeirense, vote consciente, vote 33-333 Osasco, Morro do Socorro e vai Corinthians Olha, ele tem capacidade pra mudar Pera, eu não entendi esse final Sou o Gordinho Palmeirense, vai Corinthians Quer dizer, não entendi foi nada Mas é tantos candidatos Como é que vou decorar o nome desse bando de gente? Samuel Silva, Samuel Silva Samuel Silva, Samuel Silva Samuel Silva, Samuel Silva Samuel Silva Samuel Silva, Samuel Silva Samuel Silva Pena que na hora de votar eu esqueci o nome dele Mas é sério, são muitos candidatos É preciso de uma luz divina para eu tomar essa decisão tão difícil A velha política dos que perdem seu voto fez do Brasil o país da corrupção Não vote... Aí, cadê o Chirugonflux? Aí, Chirugonflux Quem está no poder Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote Jesus 33-333 O negócio é votado... Aí, Toninho do Capeta Jesus Cristo, que diabos de palhaçada é essa? Falando sério, sair de casa para votar nessa gente para mim é a mesma coisa que sair para comprar uma trolha para enfiar no rabo Não é possível que esses animais não têm noção do ridículo Há 30 anos proteja os seus animaizinhos Por isso eu sou o Zé Gatinho 23-4-6 Alô, amigo eleitor Aqui que fala, ele é do sol O homem da matinha, o homem do gato Pela primeira vez, estou saindo para vereador Quanto com vocês O meu número é 19-4-4-4 O homem do gato Solta o gato, menino! Sou um misteropro Política e associação Jesus é um candidato mais sequelado que o outro Acho que não tem como piorar Vote 1914 Meu voto é preto no branco Agora sim zoaram de vez Vem aqui pedir seu voto Vamos junto Fazer Roraima Pular de fase Mudar de fase Vote 44-100 Igual eu não tenho Mário Bróis, deputado estadual Não Mas o pior é que tem um monte desses candidatos que faz isso Se fantasiam de outras pessoas ou personagens só para conseguir mais votos Enganei vocês, vocês pensam que eu quero o Neymar Olá amigos, sou o Neymar Cover, dublê do Neymar Júnior Tenho 21 anos Por justiça social e mais transparência no esporte 43-211 Caralho É tos Amigos, eu sou o Tiririca Cove Meu número é 10-5-5-5 Peço seu voto Não Quero me candidatar como Hulk Para mostrar a minha indignação Com a completa falta de interesse dos políticos Contou Estou cansado O que é transformação Miruno Hulk Acertou no xeré 25-6 Quero fazer parte do time que faz Chapecó Cada vez melhor Sou carioca do Rio de Janeiro Mas Chapecó é minha cidade maravilhosa Por isso Vote Madonna gostosa 40-069 Madonna gostosa Ah, agora o Chino é Jack Chan da Motinha Se você quer ver polícia do Sem Verjões apanhando na Câmara de Vereadores Vote 10-0-0-7 Doutora Zé Fabral e Dica McFly Vamos de volta para o futuro Deputada Estadual 22 mil No dia 15 de novembro Não esqueça Vote 70-0-0-7 É hora de votar Ele morreu, né? O Ranger Verde Não votem em políticos mascarados Que só aparecem em época de eleição Proteste Vote Votinho Super-herói Vote em mim Que eu ajudarei os mais necessitados Inclusive a minha família Não é possível que esses candidatos sejam todos iguais Será que não tem ninguém diferente? Ah, que conveniente Vamos ver o que esse cabeça de dedão chupou O que o cumprido tem a dizer Seu Bruno Diferente Candidato Deputado Estadual Peço seu voto Para que juntos possamos fazer a diferença Número 10-345 10-345 Esse maluco Esse maluco tem problema? Tem, né? Normal ele não é, né? Parece o careca da Adriana velho Esse aí não prestou não Deixa eu tentar um outro aqui qualquer Bruno Pironha Bom, não vamos julgar o nome pela cara Vamos deixar ele falar Aqui é Diego Piranha 10-135 E para prefeito Charlie Batista Aqui é Vasco Aqui é Vasco Coitado dele Ele só deveria ter 5 segundos de tela Mesmo ele não ter ganhado Eu acredito que ele teve uma boa contagem de votos Já que ele parece ser um garoto disposto e empenhado E queria levar a sério o trabalho de Meu Deus, sua mãe e o cachorro votaram nele E claro que tinha que ter a parte dos candidatos com os nomes mais ridículos possíveis E alguns são tão ruins quanto sentir dor no rim Mano Negona Advogado de Deus Doutor Gatão Bicha Muda Chupa Cabra Ilda Furacão Paulinho Vesgo MC Vesga Devem ser parentes Gilmar Bocamurcha Anderson Branca de Neve Branca de Neve Mosquito Engraxate Bolsonaro Sergipano Bolsonaro Sergipano Caralho O Sorete Cigar veneno É um diabo Homem de Ferro É igualzinho Jorge Pelereca Paulinho Lambe Lambe Piroca Cigano O Rei da Xoxota Não, isso não é possível Furico da Precisão Zé Bosta Paulo Bosta Cagado Cagão Pior que esse aí foi eleito Louis Tado Seu Madruga Seu Barriga Dona Florinda Elio Quebrabunda Capeta Santo Santo Capeta Olha o demônio Dia Bom Prado Clark Crente Aborto de Cavaco Acho que esse cara tá morto Faleceu Mario Bros Sobre Cu E pra finalizar É bizarro como essa gente pede boi não tem noção nenhuma do ridículo As eleições brasileiras parecem um circo clandestino falido de rua de tão vergonhoso que é Mas será que mesmo assim algum deles conseguiram se eleger nas eleições? Não vote em quem está no poder Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vota em Jesus Brasil Sou em Sivesga e vim pra causar Brasil E vim pra causar 118 votos Pela primeira vez, tô saindo para ver amor, conto com vocês Solta o gato, menino Brasil Pá de carro, pá de moto, dia bem ou de maneira nuda Brasil Por isso eu sou o Zé Gatinho, 2346 Poxa, fiquei até aliviado Fico feliz que estes traços não foram eleitos Isso mostra que o brasileiro ainda sabe votar Que o brasileiro sabe a importância do voto e que nunca se deve desperdiçá-lo com esses lixos E que somente com o poder do voto queremos conseguir mudar o Brasil Ai porra, esqueci desse cara Mas o Tiririca O Tiririca se reelegeu ou não? Como é que tá o Tiririca? Esses são os piores candidatos do Brasil É engraçado até você perceber que todo mundo aí se fodeu na vida E só quer mamar na teta do estado pra fazer um pé de meia Será que esses partidos não tem vergonha? Nas eleições, principalmente nas municipais Brotam umas pessoas que você vê que não tem preparo nenhum nem para fazer miojo Meu nome é Nair Ferreira, conhecida como Nair Bocuda Meu número é 51222 Só isso? Porra do caralho Alguns apelam ao ridículo para chamarem atenção Nanã do galo doido, 14-0-13 Bote mulher Mulher na Câmara Mulher no governo Mulher na presidência Sou Chiquinha Ué, ué Coisa horrorosa Oi gente, sou eu O Kiko Candidato a deputado federal Com o número 5454 Uá Esse meu grito eleitor Representa a sua insatisfação Com relação a segurança A educação E a saúde em Piracicaba Por isso eu lhe pergunto E agora quem poderá nos defender? Eu, Chapolin Pela defesa dos motoboys Das domésticas Do pequeno aprendiz Desempregado com mais de 40 anos Volte em Chapolin 17-0-17 O homem que poderá te defender Você ensinou teu ego Volte e galo cego Teu amigo Jussi O único vereador que vai tirar o olho E você? Jussi É 36-888 A impressão Lembra do tio da minha ex Que eu falei que jogava o olho na gente? É assim que ele fazia Tu tava sentado Ele tirava o olho Fala, pega meu olho aí Taca o olho em cima da gente Ação é que abriram eleições Dentro do hospício Aí Que coisa mais triste Parece uma máquina de cortar cabelo Tentando falar Ele pelo menos consegue se expressar Já esse nem falar consegue Isso para apresentar um projeto na Câmara iria demorar umas 12 horas Esse foi um candidato a vereador de Maceió do PSD Deveria ser candidato a narrador de futebol no rádio Sou Bilado de Diadema Candidato a vereador pelo PDT Meu número é 12-103 12-103 Ou a gente muda ou explode de adema Oi Campinas Sou Rafa Fá Candidato a vereador 45-100 Não sou Ronaldo Cunha Lima Mas também sei fazer rima Vote Rafa Fá Ele não promete Ele dá Oi? Meu prefeito é Romero 45 Eu sou o Thiago Salles Aí, aí, o gato louco Gato louco Tá mais para gato gordo Dia 15 de novembro Vote 19-555 Eu vou eliminar os ratos lá da Câmara E abrir o prefeito 19 Assalamualaikum, Habib 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 Estejam como de dois amigos Gabriel, homem do camelo 11-130 Fabete, boca de motor 20-0-24 Botou, botou Evia Oi, gente Meu nome é Mario Gay Meu número é 23-6-24 Condutor Flávio Ele chama Isso é uma... Você é de casa Só negou na filé Preciso da sua confiança E do seu voto Não Parece um bando de mendigos pedindo comida Quero 10 mil votos para comprar uma rocha e um ronda-sívio Mas o que der para fazer, nós devemos fazer Medê sua proposta Vote em Paulo Bosta 17-1-2-1 Que te dou a resposta Paulo Bosta Com o doutor Raul que todo mundo gosta 17-1-2-1 Muda, Mouru Não se esqueça Não se esqueça Vote 17-1-2-1 Com o doutor Raul Prefeito 25 Mudança com verdade Paulo Bosta, empresário de merda Mas não é possível que ninguém preste Não Nessa montanha de candidatos Será que ninguém serve para eu depositar o meu precioso voto? Ninguém faz Ninguém muda Ninguém presta Ninguém resolve Na verdade Ninguém merece o seu voto Então vote ninguém para vereador Ninguém sou eu, viu? Ah, vá para o diabo que te carrega Mas tem que ter alguém Ah, esse aqui Esse parece ser um bom candidato Amigo Qual é o seu nome? Agnello E qual é o seu número? O número 31-0-0-0 Entendi E o que você quer? Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim, vote em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim Meu nome é Agnello Número 31-0-0-0-3-1-0-0-0 Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Vote em mim, vote em mim, vote em mim Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Cala a boca! Pelo menos é um candidato sincero Eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto, eu quero voto Deve ter tido uma boa porcentagem de votos Ah, que pena Outro candidato é esse O Super Moura Super Moura Um velhinho que só tá o fiado Mas ele fez uma propaganda política para lá de memorável Seriedade com seu voto Contra a corrupção e o mensalão Agora você tem a solução Super Moura Há tempos ele vem se preparando para este combate Agora precisa apenas do seu voto Super Moura 17 1, 2, 3 Desta vez a corrupção e o mensalão Certa em esta parada Super Moura 17 1, 2, 3 Meu Deus Mas pelo menos o velhinho está disposto a ser vereador E não tem medo de mostrar isso Com certeza ele deve ter conseguido muitos votos pela sua simpatia e anão Deixa eu ver um outro aqui Rola É um belo nome Mas vamos ver o que ele tem a dizer Olá meus roleitores e minhas roleitoras Cara, o nome de uma ex-namorada minha O sobrenome dela era Rola, cara Só que ela escondia Ela falava que era Cruz Mas era Cruz Rola E a mãe dela pedia para a escola não falar Aí ninguém na escola falava Tipo, cortava o nome dela Era o nome do pai, né Aí uma vez eu fui na casa dela Aí a mãe dela falou assim Rodrigo, tu sabe o nome dela? O sobrenome? Eu falei Sei Aí eu falei o nome dela Tem certeza que é isso? Eu, caralho Como assim? Aí ela Não, não, mãe Não fala, não fala Aí a mãe dela Cagueta Será que ela pediu para eu nunca contar para ninguém? Agora ela casou Acho que deve ter trocado Que coisa tosca Mas quais são as propostas deles? Eu vim hoje falar com vocês Roleitores e roleitoras Sobre educação Porque no meu mandato Eu vou priorizar quem educa Se educa o rico Educa o pobre Educa o limpo Educa o sujo Educa o careca Educa o cabeludo Educa o cheiroso Educa o feitito E é claro que não poderia faltar os candidatos com nomes escrotos E acredite Tem muitos Adelmo Papaz Murphy Jurada Bica Amulado Maria Gostosa Já começou mentindo Macho velho Ao seu dispor 24 horas Teteia do jegue E o do meu avó que é João Poras Pinto Sorte que meu pai não me deu o sobrenome Wolverine Cacete pão dividido Pé de pato do lixo Viado da banque Assis O homem do jumento Tem demência? Galo cego Zé rolão Careca Mas como assim? Zezinho merda Xoxota Xereca Eu consigo Já morreu Merda Jiraya jaspionjiban Ah, vou voar Bin Laden do bem Loura do copo azul Tá mais para a loira do banheiro Donald Trump e Bolsonaro O que? Quinzinho da água parada Ligiane da dengue Papai Noel Homem-aranha do Amapá Capitã Cloroquina Ricardão Salim Solução Amor no Coração É o que? Celso Bruxa Gargamel Bolsonaro Donizete Gato Preto Dudo Cremou Por que? Rosso Bruxa Que? E para fechar com chave de bosta Veja um candidato que claramente não leva a sério a política do Brasil Gente, estou aqui para cumprir o prometido Eu falei para vocês que ia dizer o que é que o deputado federal faz Deputado federal trabalha muito e produz pouco Agora, para ser um bom deputado federal Tem que conhecer Brasília Está aqui Brasília Ninguém conhece Brasília mais do que eu Está aqui minha Brasília Tem alguns podres, tem algum amassado Mas funciona Com toda podridão que tem, funciona Brasília funciona Agora eu quero melhorar Eu quero melhorar Brasília Por isso eu peço o seu voto Estou aqui para mostrar uma coisa que vocês nunca viram na televisão brasileira e jamais virá Preste bem atenção Olha aqui Sabe o que é isso? Um deputado em exercício Vote no Tiririca 22-22 Está de saco cheio da política? Vote no Tiririca Que coisa absurda A que nível chegou a política do Brasil? Uma verdadeira palhaçada Mas o povo brasileiro não é otário E sim um povo consciente da importância do voto Um povo que acredita na democracia E jamais elegeria uma pessoa assim que não leva a sério um cargo tão importante que a vai tomar no Tiririca estava fodido Eu sempre achei o Tiririca engraçado Se gostaram bem Tinha uma porra que era o Tom Cavalcante Aquele Shaolin Shaolin até morreu né O Tiririca O Frota Tu lembra dessa porra? Era escrutasso o maluco aquele programa Acho que era bofe de elite Lembra dessa porra? O senhor é um fanfarrão? O senhor não senhor O senhor é um moleque? O senhor Ai Era engraçadão Tchau Tchau Tchau